Bom pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o professor Gerson Falso Vamos falar sobre produção de suínos na região do Mato Piba Assistam que tem muita novidade para vocês enxergar a suinocultura do futuro Olá pessoal, estamos aqui para mais um Agro Verdades Na verdade, nós viemos aqui no setor de suinocultura da Universidade Federal do Norte do Tocantins Gravar uma chamada para um dia de campo que será no dia 10 de maio agora, de 2024 Aqui na universidade E aí eu estava aqui acompanhando e falei, não, vou aproveitar e vou bater um papo aqui com o professor Gerson Falso Que é o professor de suinocultura daqui do nosso curso de isotecnia e responsável pelo setor Eu acho que é uma das culturas, das criações que tem mais mito que prejudicam a atividade A questão de carne suína, a banha era prejudicial à saúde A carne, como diz o pessoal no interior, é uma carne remosa, que é o termo que eles usam E a gente está vivendo agora uma nova realidade A ciência veio jogar parte desses mitos Isso veio, hoje já não existem mais no meio científico Mas ainda persiste em alguns meios Menos, num público mais leigo Aí, Gerson, eu não vou falar porque eu também sou leigo no assunto Mas gostaria de te perguntar primeiro assim Quanto que esses mitos prejudicaram a suinocultura no Brasil E o que a queda desses mitos está permitindo agora Em termos de você ter uma nova fala para os consumidores Muito bem, professor Esse é um tema bastante relevante Do que a gente tende a buscar levar a informação adequada ao consumidor Há muito tempo, o suíno, o nome de porco foi dado pelo homem Que de porco ele não tem nada, é um animal extremamente limpo Do ponto de vista de necessidades que ele busca para poder conviver Com um animal que convive num coletivo Então ele busca sempre separar suas áreas de ação Como nós trabalhamos com animais Passou a trabalhar com animal confinado Esses animais passaram pela sua própria exigência Em função da sua necessidade fisiológica É um animal que tem dificuldade para poder perder temperatura Regular a temperatura Ou seja, perder a temperatura do corpo para regulação E aí ele utiliza os meios para poder Uma lama Mas como isso reflete ao passado Em que criava-se animais em conjunto, solto E esses animais tinham acesso às mesmas ações do homem Ao terreiro, às fezes, urina Enfim, todo um sistema que adequava ao quê? A transmissão de patógenos para o ser humano Principalmente a solitária Então, por muito tempo foi considerado como um animal perigoso Que é perigo à saúde Justamente em função do quê? Dessa mobilidade Desse efeito que os animais têm de busca Nesse conforto térmico E a outra estava ligado à questão de que ele Como um animal que concentra muita gordura Que essa gordura também faria mal Então, o porco é considerado O suíno é considerado um animal perigoso E que faz mal à saúde humana De uns tempos para cá, o que se buscou o quê? Como os animais Trabalhamos em termos de confinamento Dentro de uma estrutura nutricional Manejo sanitário O suíno não tem mais contato com fezes humanas Com resíduo humano E isso tira a preocupação de que o animal é perigoso E por outro lado É um animal que em termos de sua estrutura Em termos de tecido Que o tecido de gordura faria mal Esse tecido de fato tem uma composição ideal Em termos de perfil de aço dos graxos Muito importante para a nutrição humana Tanto é que agora tem o modismo de volta A fazer o cozimento de alimentos com a gordura Mesmo porque ela tem um perfil de aço graxo adequado Se você for ver aí 60% dos aços graxos contidos na gordura do suíno É aços graxos cadeia E saturada, ácido oleico Que é a base Na composição Essencial para o ser humano Só lembrando aqui Para o pessoal Que parece ironia A tênia Que foi um problema aí Para o suíno Hoje Mais de um milhão de carcaças bovinas Foram detectadas nos frigoríficos Com tênia Então um problema que era Dos suínos Hoje Ela é muito mais frequente Nos bovinos Obviamente que isso não é motivo De preocupação Porque as medidas sanitárias Essas carcaças São todas descartadas É uma preocupação No sentido de prejuízo Que essas carcaças Não são Antes se houvesse O animal não tivesse Tênia Mas tivesse Uma calcificação Oriunda De tênia E tal Poderia utilizar Hoje nem isso mais Está sendo tudo descartado As carcaças Então assim Hoje em dia O suíno Talvez esteja aí Entre os animais Em termos sanitários Dos mais seguros Mais do que até Os ruminantes E mais uma coisa Professor Gesso Eu sei que você Trabalha muito A suinocultura industrial Mas também Com um olhar Muito Especial Para uma agricultura Familiar Utilizando alimentos Alternativos Numa condição De criação Visando Que se quer Hoje De bem estar O animal criado Você já teve Lá um sistema Vai reativar De novo De Ciscau Os animais criados Livres Isso aqui Já foi Já foi motivo De Visitas Aqui na universidade Hoje Como que você vê Para o pequeno Produtor A possibilidade De ele Produzir suínos Em pequenas Propriedades Isso é um ponto Importante Professor Nilma Do ponto de vista De Da 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 Pouco custo Para fazer Fazer Um Instalar Um sistema Desse O sistema De Produção de suínos Que a gente chama De SISCAL Sistema intensivo De criação de suínos Ao ar livre Um dos propósitos Nosso Além de fornecer A questão De bem estar Com sombra Pastoreiro Animal Andar Movimentar Ele também Traz Do ponto de vista De Ambiental Porque você Tem ali Você não gera Dejetos líquidos Como gera Na sua inocultura Tradicional Então um dos pontos De impacto Importante É com a questão Ambiental Além da questão De bem estar E além disso Trazer uma questão De que tudo é feito Com o objetivo De máxima De produtividade Os 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 índices De produtivo Em SISCAL Chegam muito Semelhantes Ao De Sistema Confinado Obviamente Precisamos De uma área Maior Mas como Para a agricultura Familiar Trabalham Com número Reduzido De animais É uma excelente Opção Além de trazer Um agregado De valor A carne Por estar Trabalhando Com a preservação Da questão Ambiental Professor E Existe uma tendência De que Esses animais Criados Livres Numa condição Mais Natural Esses animais Possam Receber Tipo Uma bonificação Um preço Melhor No futuro Com certeza Professor É A tendência De que Os mercados De carne O consumidor Ele dita Essa regra Então Se um animal É criado Desenvolvido No sistema Agroecológico Em que Respeita Os direitos Os direitos Dos animais Então Provavelmente Ele carrega Consigo Na bagagem Esse preço Mais adequado Com relação Ao sistema Confinado É uma valorização Dos animais Perante o consumidor Pessoal Então Nós estamos aqui Vamos Estamos aqui Encerrando O bate-papo Aqui E aí Eu reforço Também o convite Para que vocês Estejam aqui No dia 11 de maio De 2024 A partir das 8 horas Da manhã Onde a gente Vai estar O professor Gesso Mais a professora Marilu Vão estar Falando Sobre essas Inúmeras Possibilidades De você Gerar Riqueza Você produzir Ter lucro Com a criação De suínos A gente está Numa região Onde Onde A agricultura Está chegando Cada vez Com mais Força E Essas atividades Tendem a crescer Pela possibilidade Do custo De produção Dos grãos Dos subprodutos Cada vez Mais Eles tendem a aumentar Cada vez mais Então vamos Acreditar Que é a A região De Araguaína Do Mato Piba Ela é o Mato Grosso De 20 25 anos Atrás É a bola Da vez Então se você Quer Sair Da mesmice E trabalhar Com coisa nova Vem aqui Pelo menos Conhecer O que é Uma produção De suínos Moderna Ambientalmente Correta Mas principalmente Economicamente Sustentável Professor Gesso Muito obrigado Por ceder O seu tempo Aqui com O Agro Verdades Eu que agradeço Professor Lino Pessoal Nós vamos bater Um papo Sobre alimentos Alternativos Para suínos Que eu acho Que vai valer Bem apenas Essa conversinha Mais tarde Tá bom Aguardo vocês Já ontem Obrigado Esse foi Mais um Agro Verdades Passando O agronegócio Do Brasil A limpo Canal Agro Verdades O agronegócio Passado a limpo Apoio Agro Minas Passado a limpo